Já vem você com esse beijo gostoso Que arrepia meu corpo Que me faz sair de mim de novo Você revira o meu sentimento Faz um estrago aqui dentro E vai embora feito vento Tá na hora de acordar e me valorizar Eu tô indo ao contrário sabendo onde tudo vai dar Na verdade a culpa é minha Que se aquece em cama fria Que permite esse entre e sai dentro da minha vida Na verdade a culpa é minha Tá pesado na balança Quando um lado ama demais e o outro não ama Eu não quero você como um passageiro de cama Henrique Garcia A namora de acordar e me valorizar Eu tô indo ao contrário sabendo onde tudo vai dar Na verdade a culpa é minha Que se aquece em cama fria Que permite esse entre e sai dentro da minha vida Na verdade a culpa é minha Tá pesado na balança Quando um lado ama demais e o outro não ama Eu não quero você como um passageiro de cama E o outro não ama demais e o outro não ama Eu não quero você como um passageiro de cama O outro não ama mais omWith